Minifive, o que a Minifive é? É um protocolo realmente que vai dar 1, 2, 3 óvulos? É um protocolo padronizado? Bom, vamos desmitificar a Minifive, porque de Minifive, o único que de Mini tem é mínimas injeções. Porque comparado com um tratamento que você faria, duas injeções por dia, com 15 a 25 injeções no total durante 10 dias, a Mini, de 4, 5, 6, 7, 8 injeções no total. Então, qual é a chave da Minifive? São dois pontos os mais importantes. 1. Aproveita seus hormônios naturais. Isto quer dizer que você pode tirar 50% das injeções, porque não porque você não esteja tendo esse aproveitamento, senão porque você, com um comprimido, pode ter um nível hormonal que já corresponde à metade da dosagem que você está utilizando. Isto quer dizer que você, com o seu próprio hormônio, está já produzindo esse estímulo. Eu estava conversando com uma paciente, uma paciente que mora fora, e ela me dizia Doutor Júlio, mas será que não precisamos de uma maior estimulação? Eu fui checar os níveis hormonais que ela tinha durante a estimulação, e eram níveis totalmente correspondentes às mulheres que estavam com uma estimulação máxima. Doutor, mas isto o que significa? Isto significa quase 225 todos os dias, ou quase 300 unidades todos os dias. Só que ela tinha aplicado duas injeções e tinha tomado quatro comprimidos. Quem sabe isto? Quem checa os níveis, quem tem experiência, quem foi treinado realmente para levar você nesses níveis hormonais. Então a mini-five são minimizar a dosagem externa, minimizar os efeitos secundários que isso pode te trazer, mas não necessariamente que a dosagem seja mini. Porque é uma falta de conhecimento acreditar que você tomando comprimidos, você não está estimulando. Você está estimulando sim, e quanto maior a tua idade, maior a tua idade, ou seja, mais perto dos 40 ou depois você está, ou quanto menor a tua reserva ovariana, teu hormônio antimileriano, os comprimidos têm o maior poder. E assim também temos que ter muito cuidado, por quê? Ai doutor, eu fiz uma five convencional, tive só dois óvulos, posso fazer uma mini-five? Sim, sim, vamos fazer, vamos fazer dois comprimidos de clomide, mais 200 unidades em dia sim, dia não. Essa paciente pode ter o resultado do quê? Aquilo que falamos no começo, um excesso de medicamento, um excesso de dosagem, e esses pacientes podem não ter bons resultados. Se vamos para a mini-five, vamos utilizar comprimidos que sejam sob controle hormonal. Senão, é melhor você fazer uma five tradicional, onde o médico sabe exatamente o que ele está estimulando. Então, o aproveitamento de teus próprios hormônios, a personalização da dosagem, segundo teus níveis hormonais, e fazer com que você tenha uma melhor eficiência do estímulo para a tua reserva ovariana, é realmente o objetivo da mini-five. E quando nós sabemos que se você está estimulando demais e teve aqueles ciclos que estimulou durante 10 dias e não cresceu nada, é aí onde uma mini-five com personalização, sabendo os níveis hormonais, vai te ajudar muito mais. Por quê? Porque às vezes o excesso, como falamos, pode sim ser prejudicial.